Último draft, simplesmente tivemos 4-4-2 e ela foi apelona. O problema é que eu comecei aqui esse draft e a gente não tem 4-4-2. Eu vou tentar então a 4-2-2-2, que até é parecida, mas é diferente, mas vocês entenderam. Vamos ver, queremos juntar duplas, fazer trios impossíveis com vários totes, mas ultimamente está difícil. A gente tem o Ronaldinho Gaúcho, e olha só, o Ronaldinho Gaúcho ele joga de meio campo ofensivo, daria para usar ele nessa tática, então deixa o homem aqui. Mas queremos Tote, Donnie. Tote, tá? Só para deixar bem claro o Tote e também o like da rapaziada que está assistindo, que sempre ajuda muito. Lewandowski, e agora do lado do Lewandowski temos também... Hum, vamos com o DigiHu ou vamos com a Russo? A Russo é melhor, né? Depois a gente tem que melhorar essa dupla de ataque, não está daquele jeito. E o meio campo ofensivo agora no time titular começou também ruim. Quem sabe agora melhore? É, não está fácil. Eu não sei quem eu escolho aqui, filho. Complicado. Vamos com esse cara aqui então, vai. Volante. Tote, 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 Tote. Ai, sei lá, uma coisa boa, pelo amor de Deus. Palinha, não. Outro volante. Renato é braba, mas a gente tem aí o Roderick é um monstro, né? O Roderick pegando fogo sai de perto dele. O primeiro zagueiro, nossa senhora, mano. Essa tática não é nem de perto parecida com a 4-4-2. Pelo menos na questão dos jogadores. Tá, vamos pegar o Chulio aqui, que é interessante. Mas assim... Tá bem abaixo, hein? Quando apareceu um Totezinho pra gente, velho. Um Totezinho só pra dar aquela esperança, né? Aí agora veio o Davis. Até que é bom. Camavinga também, mas acho que a gente vai de Davis aqui. Vamos fechar com quem num gol? Alisson é brabo. E, cara, a cartinha base dele já é um monstro. A Tote, então, nem se fala. Bom, pelo menos a gente tem um bom goleiro, né? O goleiro reserva. A gente vai pegar aqui o Ransdale. E agora é fechar com um zagueiro bom ali pra fazer dupla com... Boa! É isso que a gente espera de você, Donnie. Maldini. Agora essa dupla de zaga aqui, velho. Os dois tem playstyle plus de carrinho. Então sai da frente. Vai ser carrinho em tudo quanto é jogada. Opa, melhorou também. Caramba, velho. Também com playstyle plus de carrinho. Mas vou de cafu aí, né? Não tem jeito. Vai, traz o volante. Brabo aí. Pelo amor, Donnie. Pelo amor, Donnie. Tá complicado, hein? Meio campo ofensivo, volante. Zerado de Tote. Tá vindo bastante icon, né? Essa é a verdade. Deixa eu ver se esse cara faz a volância, vai. É uma carta que me agrada muito, mas já dá um upgrade aqui no lugar do Palinha. Bom, a gente tem o meio campo ofensivo ali, o Ronaldinho no banco, né? Uh! O Lionel Messi! É isso, Donnie. Aqui, ó. O Messi lá na frente e aí o Ronaldinho entra aqui. Deu um bom upgrade já, né? Mano, se mandar o Mbappé ou o Haaland Tote, aí vai ser uma felicidade imensa. Mas acho que ela vai tirar a mão, hein? E juntar o Ronaldinho Gaúcho com o Messi também é legal. Ah, Donnie. Libera, vai. Libera mais um Totezinho brabo pra gente. Vamos pegar aqui o Rashford. Faltam três cartinhas. Temos aqui o Som... Uh, o Cruyff. Rapaz, o que esse Cruyff aparece não tá escrito, né, mano? Ele tá em todas. Até que ficou um time bom, velho. Mano, eu quero um Tote, Donnie. E o Zebe é bom demais, eu sei. Nossa senhora, mano. Teve até o Cancelo aqui também, ó. Ainda veio o Puskas. Cara, o que a gente tem de atacante icon bom aqui, ó. E o Zebe e Puskas. Cara, ficou um time bom, velho. Ficou com 91 de classificação, tá? A gente vai pro jogo com esse time aí. E aquela coisa que eu falei aí pra vocês, né? Eu quero montar duplas impossíveis, mas é que a gente tem um trio, né? A gente pode falar que a gente tem um trio, que é o Cruyff 95, Messi 97, o Ronaldinho Gaúcho. Então, trios impossíveis. Começou com esse draft aqui. Vamos pro jogo. Cara, eu vou pegar o Espanhol aqui. Nenhum treinador me ajudou. Cara, não tem problema. E no fim, a Tática se saiu bem, né? Faltou um Totezinho ali. Não é que faltou, velho. É porque assim, eu quero juntar Totes complicados de conseguir. Tipo, o Messi, o Mbappé, o Messi, o Haaland. Coisa do tipo, né? Mas também não foi ruim. Foi ótimo. Foi ótimo. 91 de classificação, mano. Ficou bem forte o time. Cara, a barrinha ali dos jogadores me atrapalhou. A gente rolou a bola. Ó o Messi. Ó o Messi. Jogadaça do Messi, mano. Ai, adianta... Opa! Ah, falta seu juiz. É porque o Cruyff não caiu, mano. Mano, o Cruyff levou um chute. O goleiro meio acertou a bola. A bola já tinha passado. Cara, o que foi isso, mano? É sério que você vai fazer isso comigo? Então tá, hein? Vai provocar assim? Peraí, estão provocando. Estão provocando. Quase tomaram um gol agora. O jogo deu aquela força pra eles. Que foi uma falta ali no... Do Cruyff. Estão provocando. Beleza. Ó o Messi. Ó o Messi. Perdeu na velocidade. Ó o Messi. Ah, pegou o Vanisteroy, mano. Messi deu agora uma canseira aqui. Foi jogada. Ah, bateu mal. É o Rodri. Ai, quase que ele conseguiu ali. Ó, o goleiro, mano. Malucaço. Pô, mano. 1x0. 1x0. Sendo atrás. A gente teve várias chances pra abrir o placar. Não fui feliz e agora... Tomei um gol. É só questão de acertar o time aqui. Último passo que a gente vai fazer gol. Messi lá, ó. Vai, Messi, faz. Toma, toma. Messinho já tava pedindo. Já tava pedindo pra fazer o gol. Tudo igual. Ele me provocou. Eles chegavam pra uma bocadinha nele também, né? Fui até lá do outro lado. Só pra ele ficar com uma raivinha. Eles, né? Porque tão jogando dois. É isso. Ronaldinho Gaúcho. Messi recebe. Então, Messi. Faz. Faz. Messi tá destruindo. O Messi está destruindo. Tá? É isso. Simplesmente, Messi. Fote jogando fino. Jogadaça. Era no Ronaldinho, velho. Era no Ronaldinho. Jogada. Ronaldinho. Pra fora. Que pena, mano. Vamos tomar, hein. Tá com cara. Não. Boa, zaga. Jogadaça do Messi. O Messi tá jogando muito, mano. Tá acabando com o jogo. Ai, cruzamento horroroso do Rush, mano. Cruzamento ruim. Ó o Messi. Ai, pegou o goleiro, velho. Faz o gol. Ai, que mentira, velho. E aí que ele dá mais emoção pro jogo. Com certeza. E era pra ter saído nosso segundo gol, mano. Terceiro gol. Pai daí. Tá atrapalhando. Olha a chance. Pode sair rápido. Ah, era no Messi. Ah, toma também. Toma, golaço. Golaço. E era pra tá 3x1 antes, gente. Essa é a verdade, né. E aí tá passando paninho pro nosso adversário aqui. Tá dando uma ajudinha. Mas agora o Messi não perdoou. O que o Messi tá jogando não tá escrito, velho. Olha lá. Que tapinha linda. Pressão na marcação pra roubar a bola. Hum, golaço. 3x2. Faltando algum tempinho. Tem que ficar ligado, hein. Nossa, o Messi tá jogando muito, mano. Que isso. Ai, viajei. Não, tomamos. Nossa. Cara, não deu pra fazer nada. A defesa abriu pra tomar o gol, cara. A defesa abriu pra tomar o gol. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Tava sem goleiro. Deixa um pouquinho mais, jogo. 3x2. Um jogo que teve uma certa emoção a mais que deveria ter, né. E aí, deu emoção ao jogo. Essa é a verdade. Essa é a mais pura verdade. O time dele tava bom, tá. Só que o Messi e Totti destruiu. Ele teve a nota mais alta, 9.6. Fez dois gols e deu uma assistência, né. Um golaço. O Stoichkov também fez um golzinho. O Ronaldinho deu uma assistência. E o Rush também deu uma assistência. Podemos falar que tivemos um trio aí insano, né. Proff, Ronaldinho e Messi. Mas queremos mais. Queremos juntar trios Totti impossíveis. Será que a gente consegue? Vamos descobrir. Tamo junto e até mais.